Ele é amigo e protetor, Ele é só o meu amor, mas quando eu senti, Ele temor, nele confiarei, somente em Ti, nele confiarei, Eu não sou mais feio Me dá seu amor Seu amor Jesus me abri-la Amigo Ele é o meu Que o meu amor passou For eu não me senti Pelo tempo Eu não sou mais Eu não sou mais Ele é o meu Eu não sou mais Atenção Eu confio em ti, eu confio em ti 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 Eu confio em ti, Senhor 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 Eu confio em ti, confio em ti Eu confio em ti, Senhor 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 Eu confio em ti, Senhor